Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick, pra quem ainda não conhece meu canal, dá uma olhadinha nos vídeos, eu falo sobre psicodélicos, desenvolvimento pessoal, temas, tabus, como o de hoje, eu vou falar sobre relacionamentos. Esse tema de hoje me trouxe resistência pra gravar, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é quem é você pra falar sobre relacionamentos, você já teve tantos relacionamentos ruins, como minha mãe diz pra mim que você tem o dedo podre pra homem, e blá blá blá, eu falei, bom, se eu gravar esse vídeo de hoje, e uma pessoa terminar o relacionamento abusivo que ela tem, com ela mesma primeiramente, e com as pessoas em volta dela, esse vídeo já valeu a pena, foi igual o meu vídeo do Burning Man, que eu falei, nossa meu, nem vou postar esse vídeo, eu postei o vídeo, o vídeo bombou, o vídeo do Lemon Tech também, que eu falei, nossa, esse vídeo é mó aleatório aqui na cozinha, postei bombou também, espero que esse vídeo seja um deles, e que se você estiver num relacionamento abusivo, consigo mesmo primeiramente. Então vamos lá, vamos falar, porque falar de relacionamentos, eu acredito que grande parte da nossa jornada aqui como ser humano, é aprender a se relacionar. Primeiramente com os outros seres humanos, mas também com se relacionar com o meio ambiente, se relacionar com os animais, se relacionar com as situações, com o sistema, Então, grande parte da nossa jornada aqui como ser humano, é aprender a se relacionar. E quando a gente fala de relacionamento com outras pessoas, é muito fácil cair no vitimismo, falar que a pessoa é narcisista, a pessoa é louca, porque ele era blá blá blá. Então, antes de eu destrinchar aqui no assunto, eu quero que a gente tenha essa consciência de que ninguém faz nada pra gente, se a gente não permitir ou autorizar. Então, mais pro final do vídeo eu vou falar também sobre o que fazer, né, mas eu quero que a gente tenha essa visão de sair do vitimismo, Porque ninguém chega na nossa vida, ninguém entra no nosso jardim, na nossa casa, se a gente não permitir, se não tiver uma cerca, uma porta, limites, boundaries, pra pessoa falar, pra falar, ó, desculpa meu irmão. Aqui é assim que funciona o meu jogo, se você não sabe conversar sem gritar, se você não sabe ter uma postura de um adulto, a gente não vai conseguir se aprofundar nesse relacionamento. E relacionamentos tóxicos é tipo um buraco negro que te suga, e você só sabe que você tava num relacionamento tóxico depois que você saiu do relacionamento tóxico. Então, vamos trazer essa consciência de autorresponsabilidade pra gente não culpar as outras pessoas, porque a verdade é que pessoas vão ser pessoas, seja narcisista, seja louco, seja agressivo, seja violento, sei lá o nome que a gente quer dar pra esses parceiros, essas parceiras, no final a pessoa vai ser quem ela é, as pessoas levam muito tempo pra mudar, por elas mesmas, né, mudar pelos outros, então assim, muito menos. Então, essa consciência de autorresponsabilidade faz a gente ver que, se eu for ser honesta comigo mesma, todo santo relacionamento que eu entrei, logo no começo, a minha intuição falou, filha, sai daí. E eu acho que a gente tá tão desconectado do nosso corpo que a gente acha que é paixão, a gente sente no corpo essas sensações do corpo alertando a gente, tipo, alerta vermelho, cai fora, sai dessa, a gente acha que a gente tá apaixonado. Então, esse é o level de desconexão que a gente tá do nosso corpo. E se eu for look back, né, nos meus relacionamentos, eu vejo que cada relacionamento, a minha intuição me falou, e a Laísa, teimosa, continuou, um deles foi o meu relacionamento do Burning Man, que na hora que eu segurei a mão do cara e comecei a andar em direção à playa, minha intuição falou, você devia soltar a mão porque esse cara não é pra você, você vai sofrer. O que a Laísa fez? Ficou com a mão dada no cara e sofri. Foi um dos relacionamentos que eu mais sofri, eu acho. Mais ainda que o meu divórcio, porque foi, na verdade, foi um relacionamento bom. Então, e tem essa parte também, tudo que acontece na nossa vida, essas pessoas, por isso que o aprendizado é nosso, essas pessoas que chegam, ai, aprendi, e aí, às vezes, a gente tem essa mentalidade de que a gente precisa sofrer, a gente precisa aprender, ai, eu tô aprendendo uma lição com essa pessoa. Ele ainda não me ensinou tudo que ele tem que me ensinar, por isso que ele tá na minha vida. E, às vezes, o único contrato que você tem com essa pessoa é falar tchau, meu amigo, aqui não. E, às vezes, por exemplo, na minha vida, demorou quatro anos pra eu encerrar o contrato com aquela pessoa, e aquela pessoa só apareceu na minha vida pra eu aprender a me valorizar. Ela não apareceu na minha vida porque, ai, é Twin Flame, alma gêmea, blá, 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 que a espiritualidade gosta de falar. Não, apareceu pra me ensinar onde eu não tava me amando. Então, cada relacionamento desse, sim, tinha a lição, mas se a gente for mais esperto também e seguir a nossa intuição, a gente não precisa ficar entrando no que eu gosto de chamar de ruas sem saída. Relacionamentos ruas sem saída. Você entra ali, eu já fiquei um por quatro anos, outro por dois anos e meio, outro por um ano, que foi a casa do meu ex-marido. Ai, agora tá diminuindo. Graças a Deus, San Jesus tem poder que tá diminuindo agora na minha vida. Quando eu conheço, é tipo dois, três meses, às vezes quatro meses e já ficou, cai fora. Como, por exemplo, o meu ex-marido. A gente tinha casado, mas pra me ajudar, mas também porque a gente tava junto. E ai, primeira semana de casado, ele começou a falar, agora que eu tô te ajudando, ai eu já assim, peraí, vem cá, vem cá. Se você começar a falar isso, eu vou divorciar. E ao divórcio, eu fiquei casada semanas. Foi coisa de um mês que eu fiquei casada, porque eu tô num level da minha vida que vendo todas as mulheres da minha família, minha mãe, eu tô num ponto onde tem muita coisa que eu não posso mais aceitar por mim. E isso a gente tá falando aqui, é muito importante lembrar que a gente tá falando de coisa de gerações. Que a minha mãe pegou da avó, que a minha avó pegou da mãe, que pegou da tataravó. Então a gente tá falando de trauma geracional, de gerações, que a gente tá herdando e a gente fica com as pessoas, aquele cara, ele atrai a gente por conta de algo nele que é familiar. Que mesmo que seja estressante, caótico, neurótico, dramático, aquilo é familiar pra gente, porque foi o que a gente teve anteriormente na nossa vida. Então, é importante lembrar que o contrato com essas pessoas, com esses homens ou com essas mulheres, pode terminar assim, quando a gente tiver a capacidade, a consciência de falar não, meu amigo, aqui não. E eu vejo essa jornada de relacionamentos amorosos como uma jornada de amor próprio. Porque, se eu for ver a forma que eu era tratada, 10 anos atrás, quando eu tava num relacionamento com o meu ex do Brasil, ele me humilhava do ponto de falar que se ele tivesse um filho comigo, o filho não podia ficar perto da minha mãe e do meu pai, porque minha mãe e meu pai nunca fizeram faculdade, não tinham educação, são pessoas caipiras e blá, blá, blá. Ele falava umas coisas de, assim, next level, humilhante. E eu ficava naquele relacionamento porque eu vi o meu pai fazendo isso com a minha mãe, né? Não quero entrar muito, eu acabo falando muito dos meus detalhes pessoais, coisas pessoais do meu pai e da minha mãe, mas foi uma coisa que eu vi frequentemente na minha infância. E, obviamente, que aquilo tava dentro de mim e, puta que pariu, que difícil que é reprogramar o subconsciente. e puxar aquilo e falar, não, por mais que isso seja familiar pra mim, isso não é normal. Na minha realidade, alguém gritar pra mim em vários relacionamentos que eu falei, tem como você parar de gritar? E a pessoa, eu não tô gritando! Então, acho que outra coisa importante de trazer é a compaixão com a gente, porque são padrões repetitivos que a gente tá repetindo ali, não é nem a gente que tá repetindo, coisa de geração que tá sendo repetida dos nossos pais, dos nossos avós que tão ali rodando, como que a família enxerga homem, como que a família enxerga mulheres, como são os relacionamentos que tem na sua família. Muitas pessoas que têm relacionamento de sucesso é porque os pais tiveram relacionamento de sucesso, então é mais fácil quando você tem algo ali, porque como é que você vai criar algo na sua mente que você nunca viu? Você pode ler, tanto que eu lembro, teve época da minha vida que eu olhava casal e eu falava, nossa, eles estão fingindo que se ama, porque eu já tinha experienciado tanta dor em relacionamento que eu achava que não existia aquele level de saúde num relacionamento, né? Então, é importante trazer essa consciência da compaixão e ver que a gente tá quebrando o padrão, a gente tá quebrando o padrão, minha amiga falou ontem, ela falou, Laísa, esse é um exemplo vivo que você tá quebrando o padrão, e a gente precisa de gente em volta da gente falando, essa tá quebrando o padrão, mesmo que seja, gente, 10% de mudança, porque a gente não vai mudar de uma hora pra outra, talvez, se você esteja com esse parceiro, você não vai terminar de uma hora pra outra, vai demorar um tempo, até o emaranhado, assim, de traumas, se desatar, desapegar, e você descobrir, e é uma jornada de descobrir quem a gente é, porque, é basicamente Deus colocando essas pessoas na nossa vida, e mostrando pra gente aonde é que ainda tá sujo, ó, essa parte aqui, Laísa, ainda precisa limpar, no caso, o nosso coração, é a pessoa chega e mostra uma parte desprotegida de você mesmo, uma parte que você não amava, ou que você repreendeu, descartou de você, essa pessoa vem, e relacionamentos é uma coisa muito bonita, porque, no fundo, se realmente tiver o intuito ali, a intenção de uma, porque, o que eu penso de relacionamento é o seguinte, a vida, ela é, ela já é difícil, suficientemente, sozinha, a vida por si só, acordar, participar dessa realidade, procurar um trabalho que a gente gosta, procurar a nossa tribo, e blá, 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 estar em uma família estruturada, e aonde morar, o que comer, o que assistir, o que ler, que livro, que eu preciso estudar, que curso que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que seguir, então assim, a vida, vocês concordam comigo que ela já é difícil do jeito que ela é, com as nossas dificuldades diárias, aí, quando a gente chama alguém para fazer parte da nossa realidade, que esse é um aviso para mim mesma também, se eu chamar alguém para participar da minha realidade, no mínimo, essa pessoa tem que fazer a minha realidade mais fácil, não fácil no sentido da pessoa vai fazer as coisas por mim, vai facilitar a minha vida, não, no sentido de eu ter um companheiro e saber que a vida, sim, ela é difícil, mas eu tenho essa pessoa comigo, que ela está ali para me apoiar, ela acredita em mim e ela vai estar ali comigo para eu passar por esses momentos difíceis na minha vida, agora, se a vida já é fudida, já é difícil, do jeito que é, a gente está sendo fudida pelo universo, de tudo quanto é lado, a gente já está na vida difícil, o governo é difícil, o sistema é difícil, o sistema educacional não colaborou na nossa educação até hoje, o sistema médico também de mal a pior, então a gente vê tanta falta de estrutura, tanta escassez em volta da gente, que a gente, quando a gente quer um relacionamento, que esse relacionamento seja no mínimo, assim, tenha uma base boa, não completo no sentido da pessoa completar a gente, mas de ter uma fundação boa, de ver que tipo, poxa, eu estou escolhendo ficar com essa pessoa porque ela me faz mais forte, ela me traz estabilidade, ela me traz segurança, ela me traz confiança em mim mesmo, então assim, a vida já é difícil, acho que até agora a gente já concordou que a vida já é difícil do jeito que é, aí a gente traz o fulano, a ciclana lá do não sei aonde para fazer parte da nossa vida e fulano traz o caos de si mesmo, a fulana ou fulano traz o caos dela e não só traz o caos, mas essa pessoa projeta o caos dela em cima da gente, e aí o relacionamento vira aquele negócio que é eu contra a outra pessoa, aí você conversa com a sua amiga só fala mal do parceiro, aí o parceiro quando junta com os amigos só fala mal de você, e aí vira aquele negócio que tipo, cadê o time? Porque o objetivo de estar num relacionamento é você fazer parte de um time ali junto com a pessoa aonde é você e a pessoa contra o mundo, porque o mundo já é difícil, o mundo é o poderoso chefão, o chefão final, e aí como é que a gente navega nessa realidade? Quem que a gente tem do nosso lado nessa realidade? E eu tenho noção de que a gente está na época de isolamento, está todo mundo sofrendo dentro de si mesmo, ninguém fala o que está passando para os outros, então a gente está numa era extremamente solitária, então eu entendo que seja difícil achar pessoas que você ressoa, que você se conecta no level da alma, que bate os assuntos, mas é importante a gente filtrar quem está do nosso lado, por mais difícil que seja achar amigo, achar parceiro, se a gente botar uma pessoa errada do nosso lado, aí a ladeira desce assim sem freio, e eu estou gravando esse vídeo porque eu estou num momento da minha vida que eu vi que muito do meu sucesso ainda não chegou porque eu perdi tempo em relacionamentos que não tinha essa fundação, porque você concorda que se o relacionamento tem uma fundação boa, fulano, eu sou um pilar aqui, eu sou dois pilares, você é outro dois pilares e a gente constrói nossa vida em cima disso porque o mundo está atacando bomba o tempo inteiro, literalmente, e a gente precisa de um local seguro para a gente se sentir bem e para a gente crescer raízes dentro desse relacionamento e poder aumentar esse prédio, então a gente precisa de uma fundação boa. Agora, se você está com um parceiro que nem está com o pé dentro e nem está com o pé dentro um pé fora, não está comprometido e isso eu vejo muito comum no Brasil, gente, muito comum no Brasil. Às vezes eu converso aqui com umas amigas minhas porque que o homem quando ele te leva para um jantar, alguma coisa, eu sou famosa por falar mal dos americanos porque eles são bem devagar, eles são beta, não tem aquela masculinidade resolver as coisas, mas ao mesmo tempo como cultura aqui nos Estados Unidos, o cara ele te leva para sair para jantar, te leva para assistir um jogo, ele te leva para fazer as coisas interessantes. Agora, no Brasil, do que eu me lembre, é muito assim, ah, vem aqui na minha casa, vamos pedir alguma coisa para comer. E eu já, eu, eu já fui essa pessoa de, aqui nos Estados Unidos mesmo, que a pessoa, olha como que é trauma geracional, a pessoa sai de lá do Brasil de uma cultura extremamente machista, eu fui abusada sexualmente, eu vim para cá e ainda assim eu consigo achar os caras, por isso que é tipo o imprint que fica gravado no level da alma no nosso DNA, que a gente precisa reprogramar, porque eu consegui sair do Brasil, eu vim aqui para os Estados Unidos aonde eu morei na Califórnia, aqui as leis a favor da mulher e até do homem mesmo, as leis aqui são muito rígidas, muito rígidas, a pessoa conseguiu sair de lá do Brasil de uma cultura extremamente machista e conseguiu achar homem machista na Califórnia, no lugar do pessoal que é liberal, a pessoa conseguiu achar lá na Califórnia homens machistas, digo outras culturas, obviamente, não americanos e até americano mesmo, então assim, ver que isso está em mim, que não é o cara, ai porque fulano, por isso que eu não quero nem falar dos meus ex aqui, ai que fulano era louco, fulano era psicopata, fulano era narcisista, não me interessa o que que eles são, onde é que eles estão agora, o que que eles fazem, muito deles já me pediram desculpa depois que eles entraram na minha vida, fizeram, tanto que o meu ex-marido, quando a primeira semana que a gente se conheceu, ele falou, Laísa, eu não posso ficar com você, porque ficar com você significa cortar as asas de um pássaro, eu vejo como você é, a sua energia, e eu sou uma pessoa ciumenta, não vai dar certo, e o que que a Laísa fez, ficou um ano de relacionamento com aquele cara, e ele literalmente, ele cortou as minhas asas, ele me avisou, então assim, os sinais, eles estão na nossa cara, as red flags, os deal breakers, quando a gente conhece a pessoa, a nossa intuição, primeiramente eu quero que você aceite, porque eu pergunto, quando você estava no relacionamento, sei lá, 10 anos no relacionamento, 5 anos, ou 1 ano, mas sua intuição não te falava nada, e as pessoas gostam de dar de sonsa, e falar, não, eu nunca reparei nada, no começo, não, a pessoa sempre dá o sinal, é igual o livro do Barbazul, das Mulheres Coen com os Lobos, a Barbazul sempre aparece, o meu último relacionamento, eu lembro que uma das primeiras semanas, a gente saiu para jantar, e o cara esqueceu de trazer a cerveja, desse cara, né, que eu estava ficando, e aí, o cara soltou as estribeiras lá, chegou, lost his mind, ele falou, não, cadê minha cerveja, e começou a tratar o garçom super mal, naquela hora eu olhei assim, eu falei, hum, ou seja, minha intuição já sabia, eu segui a minha intuição, não segui, porque também tem essa, a pessoa fala, eu não tenho minha intuição, não é aguçada, você tem a intuição, o negócio é que você não segue, o que a intuição fala, porque uma coisa é escutar a intuição, outra coisa é seguir, o que a intuição está falando, lidar com as consequências, porque a intuição, não necessariamente, ela vai te salvar, ela vai tornar a sua vida melhor, às vezes a intuição, ela vai causar um sofrimento, de você precisa terminar, você precisa sair dessa, fica com você mesmo, sabe, então, os sinais estão ali, desde o começo, eu quero que a gente, entre em acordo com isso, ao invés de você ficar falando, não, mas eu nunca reparei, não sei do nada, ele ficou assim, ninguém, ninguém tira a máscara assim, do nada, sempre dá para você ver a corzinha real, da pele da pessoa, então, não se fazer de sonso, é o primeiro passo, obviamente, juntamente com compaixão, porque, se a gente está vendo padrão, é familiar, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que ela sempre, ela reconhece muito, aqui a gente tem uma palavra, que se chama acknowledge, ela reconhece muito, quando eu falo para ela, ela fala, mas eu entendo, você está aqui sozinha, você não tem sua família, aqui, você não tem muitos amigos, então, faz sentido, de que quando você entra, num relacionamento, você se perca na pessoa, e mesmo que ela tenha, as red flags, as coisas que você não gosta, que é os alertas vermelhos, você fica no relacionamento, então, é importante lembrar isso, principalmente nessa era, que a gente está de solidão, de isolamento, que, às vezes, a gente fica com essas pessoas, por carência, então, vê que está vindo de um lugar, onde a gente precisa de conexão, a gente precisa de amor, a gente se sente sozinha, então, não está vindo de um lugar, de, ai, eu vou ficar com essa pessoa, ou aleatório, porque também, tem uma parte, que eu falei no meu último vídeo, aqui, da autodestruição, esses relacionamentos amorosos, que eu entrei, tem muito, de autodestruição, tanto que, nesse último, que eu terminei, eu lembro de ter sentado, no chão, e, e visto, a dor, que meu corpo estava, e parecia que, quando eu, que eu entrava, assim, numa discussão, com ele, parecia que eu desassociava, e, eu entrava num estado de transe, onde a minha mente, ficava falando as mesmas coisas, ele não me entendia, porque não dá para racionalizar, com o narcisista, e eu entrava, assim, umas duas horas, ou discutindo por mensagem, ou brigando, e parecia que, meu corpo inteiro doía, e aí, teve um dia, que eu estava chorando, e eu sentei, assim, no canto, eu falei, meu, eu já tive essa mesma dor, lá na minha casa, no Brasil, quando eu estava, brigando, com o, o abençoado lá, que eu saí do Brasil, por causa dele, eu já senti, isso antes, no meu corpo, essa, essa, essa dor, essa autodestruição, que eu estou me causando, porque o cara desligava na minha cara, eu ligava para ele de volta, e aí, eu vi, eu falei, que parte de mim, eu ainda preciso, amar, e curar, para eu ver, que eu mereço mais que isso, eu não mereço uma pessoa, que desliga na minha cara, então, vamos falar, o que é um relacionamento tóxico, né, acho que é, é bom fazer uma definição, são coisas, assim, básicas, sabe, que, que a gente se dá desculpa, ah, mas é porque ele é isso, ele tem as qualidades dele também, não interessa, meus amores, a gente está se tratando como diva aqui, mulheres e homens reis, a gente não está aqui, para passar abuso de pessoas próximas da gente, eu não falei isso no meu último vídeo, mas o que me tirou do meu último relacionamento, foi o Maverick Mind, uma aula extra, que eu resolvi dar para as pessoas, e foi aquele momento, que eu vi que, pessoas que nunca me viram na vida, que estavam ali sentadas, alunos meus, tem muito mais, amor e compaixão comigo, do que o cara, que eu escolhi colocar do meu lado, pensa nisso, pensa nisso, que um estranho, se você está em um relacionamento abusivo, e você encontra um estranho na rua, se você falar para o estranho, moça, eu não estou me sentindo bem, tem como você sentar aqui, conversar comigo um pouco, você tem noção, de que essa pessoa, tem mais amor e compaixão, por você, do que o cara, ou a mulher, que você está escolhendo, colocar do seu lado, e isso foi o que me fez, terminar com o cara, ele terminou comigo, durante o Maverick Mind, parecia que foi uma coisa assim, do universo, e eu estava falando no vídeo, das pessoas que a gente coloca, em volta da gente, e caindo naquele mesmo buraco, que eu já tinha caído, várias vezes, o buraco fica ali, eu já sei que o buraco está ali, eu sou engolida pelo buraco, eu saio do buraco, e eu vi, eu falei, como é que é possível, que pessoas que não me conhecem, pessoas que não conviveram comigo, tem mais amor e compaixão comigo, do que essa pessoa, que está do meu lado, e às vezes, essas pessoas, falando de relacionamento tóxico, não é nem relacionamentos amorosos, é família, sabe, se vai lá na família, minha amiga esses dias, estava, minha família queria que eu fosse, eu fui lá, e todo mundo começou a falar mal de mim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, então assim, às vezes é da família, às vezes é sua mãe e seu pai, que grita com você, que está tão acostumada a gritar, por trinta e poucos anos, que continua gritando, até o dia que você coloca a sua boundary, e fala, o que foi que eu fiz com a minha mãe, no caso, eu falei, mãe, a gente já está longe, eu estou em outro país, eu queria muito me conectar com você, porque você é minha mãe, mas se você começar a ligar para mim, e gritar, a gente não vai ter essa conexão, eu não quero mais conversar com você assim, minha mãe nunca mais gritou, só que o grito, era uma coisa que era normal, para todo mundo da família dela, geracional, normal, parou em mim, e muito provavelmente, eu não sei se ela faz isso com as minhas irmãs, ou com outras pessoas na vida dela, mas eu precisei falar para ela, como é que funcionam as regras da minha realidade, e a pessoa que se respeita, ela vai respeitar o seu limite também, e isso é muito importante, porque, às vezes, a gente pensa que colocando limite, a gente vai perder a pessoa, a gente pensa em como a pessoa vai se comportar, mas, quem se importa, quando a gente coloca limites, quem acha ruim, quando a gente coloca limites, são pessoas que não tem limite com elas mesmas, e aí volta aquilo, que a pessoa está tratando a gente, como ela se trata, sabe a vozinha que tem dentro da cabeça dela, é a forma como ela fala com ela mesma, por mais que ela consiga, não, mas parece que ele se ama, parece que ela se ama, não, internamente, é assim que a pessoa se trata, por isso que ela está te tratando assim, e aí a gente precisa ensinar as nossas regras, da nossa realidade, e falar, fulano, vem cá, aqui na minha realidade, ninguém grita, não é uma coisa que participa da minha realidade, tipo, não tem essa função aqui no meu joguinho, de gritar com a outra pessoa, porque, quando você grita, não consegue escutar direito o que você está falando, meu corpo fica, então, assim, comunicação é a chave para tudo, em relacionamento, então, botar essas boundaries, porque, relacionamento abusivo, quando a gente está nesses momentos de depressão, de isolamento, de solidão, é muito fácil, justificar o que a pessoa está fazendo, falar que não, mas ele tem um lado bom dele, é porque, tipo, os meus ex, eu vejo que todos eles, de certa forma, eles tinham um coração bom, mas eles também tinham uma dificuldade de lidar com a sombra deles, e essa sombra vinha para cima de mim, no meu último vídeo, eu falei sobre suicídio, tiveram três relacionamentos meus, que eu namorei com pessoas, com uma carga, e olha que eu nem sou de falar muito disso, mas com uma carga negativa muito grande, e aquilo, eu como uma empata, eu entrava dentro da escuridão daquela pessoa, e a gente, bonzinha, tem a tendência a atrair essas pessoas, maldosas, porque só a gente consegue libertar elas, dessa escuridão, que nem elas conseguem se libertar, então, eu, empatizei, aquela escuridão, que esses caras tinham, e cheguei ao ponto, de querer tirar a minha vida, só que, eu sozinha, como Laísa, como indivíduo, eu não tenho problema, de ter pensamentos suicidas, eu tenho sim, hábitos autodestrutivos, mas eu não tenho tendência, a pensar em me matar, só que, com esses três parceiros, a escuridão deles, tomou conta de mim, e não estou, tirando a minha responsabilidade, de quem eu sou, mas, a escuridão deles, pegou em mim, do ponto de eu, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que, eu me mato, mas eu não machuco uma pessoa, e essa, sou eu como pessoa, só que tem gente, que, quando, quando eu chego no pico, da dor, a primeira coisa que eu penso, é em tirar a minha vida, mas, tem muitas pessoas, nessa realidade, que quando elas estão, no pico da dor, elas machucam, todo mundo em volta delas, porque elas não estão, consciente, de onde é que elas estão, então, é muito importante, ver onde é que, essas pessoas estão, na vida delas, como essas pessoas, o que é um relacionamento tóxico, voltando, gritar, não respeitar, quem você é, que é uma coisa, que eu caí muito, de, vocês mulheres, ai, porque, você não tem valor, e tipo, eu ouço isso tanto, eu cheguei, e vai ficar melhor ainda, porque eu já estou, num ponto, onde eu não estou, eu estou pouco me fodendo, porque todo mundo pensa, eu, antes de conhecer, o meu parceiro atual, eu estava no celibato, cinco meses, antes de conhecer, meu último parceiro, eu estava no celibato, por oito meses, e agora, eu tenho OnlyFans, eu tenho minha página, que eu tiro fotos, do meu corpo, que para mim, são artísticas, e está todo mundo, pensando, que eu estou fazendo putaria, que eu estou dormindo, com todo mundo, eu não estou nem aí, para o que os outros pensam, e muitos parceiros, me conheceram, e não se deram o trabalho, de realmente saber, quem eu sou, antes de falar, olha, você tira essas fotos, esse meu último relacionamento, ele achava, que eu estava, aqui em Miami, é o lugar do Sugar Babies, ele achava, que era isso que eu estava fazendo, estava vendendo meu corpo, ele falava, quem veio aqui hoje, por que você tem o chão, o chão, por que seu shampoo, é para homem, por que a sua toalha, é azul, eu escutei um som, quem é que está aí, junto com você, achando, que eu tinha vários homens, ai, a cama que eu arrumei de manhã, não era assim que estava, quem que veio aqui, você dormiu com alguém aqui, e eu ter que ficar escutando tudo isso, e eu, nunca traí na minha vida, eu nunca traí, eu não tenho o que falar, porque realmente, não teve nem, ai, teve uma vez que eu fiz, eu nunca traí na minha vida, isso, não é uma coisa, que participa da minha realidade, eu não traio a outra pessoa, por que, por causa de mim, por causa da minha integridade, no meu relacionamento comigo, se eu trair alguém, eu que vou ter dificuldade, para dormir a noite, de botar minha cabeça no travesseiro, e dormir, não a outra pessoa, ai, não traio, porque fulano é gente fina, não, independente de quem fulano seja, eu não sou uma pessoa que traia, mas eu estava com um cara, que projetou tudo isso, em cima de mim, de vários relacionamentos, que já entrou, ele jogou, vomitou tudo em cima de mim, e eu tinha que ficar, me explicando para ele, eu tinha que, tirar as minhas fotos, do Instagram, não podia postar a foto minha, por que que você está amigável, por que que você tem amigos homens, por que, blá, 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 e tipo, o que que é um relacionamento tóxico? Quando a pessoa não deixa você ser quem você é, você veio aqui para ser a pessoa que você veio aqui para ser, um relacionamento saudável, a pessoa abre espaço para você florescer, para você ser mais de você, ela te ajuda, você se descobrir, se explorar, quem é você, você quer explorar isso, então vamos explorar juntos, e a mesma coisa, eu quero proporcionar para a pessoa do meu lado, um espaço para a pessoa ser ela mesma, sem julgamento, acolhendo tudo que a pessoa é, a escuridão, a luz, então a gente como, como parceiros, né, eu acredito que o objetivo de um relacionamento, primeiramente, é ter a mentalidade de time, não é eu contra você, quando a gente briga, é tá, os seus padrões estão indo para a superfície, vamos olhar esses padrões juntos, o que que a gente pode fazer por você, não é tipo, ó, esse padrão aí, se vira, então, o que que é um relacionamento saudável, é os dois, existindo independentemente, e abrindo, se explorando, se descobrindo, e abrindo espaço para outra pessoa fazer o mesmo, então não tem essa de salvar a outra pessoa, né, tem até a frase do Eisen lá, que ele fala, não existe a menor possibilidade de você ajudar, e respeitar a pessoa ao mesmo tempo, ou você ajuda ela, ou você respeita, se você estiver ajudando, você não está respeitando, porque cada indivíduo tem o seu próprio processo, e a gente cai nessa de querer arrastar a pessoa junto com a gente, de querer salvar a pessoa, quanto crescimento que eu deixei para trás, com medo de crescer, porque sabia que o meu parceiro não ia me acompanhar, então, a beleza do relacionamento, é crescer juntos, é se tornar um time, ah, você está passando por essa dificuldade, mas eu estou aqui com você, a gente vai passar por isso juntos, não é tipo, filho, você tem isso aí, e se vira, então, relacionamento tóxico, a pessoa não deixa você ser você mesma, vários relacionamentos meus, o do Brasil, meu ex do Brasil, uma das primeiras coisas que ele falou, depois de quatro anos juntos, que eu falei que eu ia vir para os Estados Unidos, ele falou, mas seu inglês vai ficar melhor do que o meu, eu já tive muita inveja, em relacionamento de homens, e de vários ex meus, mandando mensagem, depois de anos, falando, Laísa, desculpa pelas coisas que eu fiz, para você, mas eu estava intimidado, eu tinha medo do seu poder, e eu, sem nem saber o que estava acontecendo, no fundo, sabendo, porque minha intuição sempre me falou, e a importância de escutar, e de seguir essa intuição, e eu não estou falando aqui, de um lugar onde, hoje em dia, eu tenho relacionamentos perfeitos, mas, eu sou bem consciente das coisas, do ponto de saber, que eu caio nos buracos negros, também, dos relacionamentos, de me enfiar, e só conseguir sair, depois de uns meses, das minhas amigas, em volta de mim, que Deus abençoe as pessoas, que eu tenho em volta de mim, de falar, Laísa, isso daí não está bom para você, você tem que sair, e, eu não tenho a chave, para o relacionamento perfeito, mas, eu acho que começa por aí, a gente se respeitando, se não tem respeito, não só respeito, mas, admiração, tem até um Reels, que eu postei lá no meu Instagram, que fala, se alguém falasse, que você é bem parecido, com o seu parceiro, isso seria um elogio, ou seria uma crítica, para você, como é que você levaria isso, porque, a verdade é que, a gente se torna muito, como o nosso parceiro, a gente, principalmente quando é romântico, que a gente passa bastante tempo junto, a gente basicamente se torna, a pessoa se torna uma parte da gente, a gente se torna uma parte da pessoa, e fica aquele misturado, e, por isso que é importante, a gente ver quem está em volta da gente, e, se eu visse, tipo, o jeito que o cara tratou o garçom, alguém me falasse, que eu sou parecido com ele, eu não ia gostar, então, são essas coisas, assim, pequenininhas, que, é impossível, alguém esconder completamente quem ele, ou quem ela é, é importante a gente pegar, essas, essas, coisas sutis, do comportamento das pessoas, de como é que elas tratam, garçom, como é que elas tratam a família, como é que elas falam dos ex delas, sabe, eu vejo, eu vejo como uma red flag hoje em dia, sim, eu falo dos meus ex, falo, mas não é que o negócio, ele era completamente louco, tanto que eu falei, todos eles tinham um coração bom, mas eles também não tinham o domínio, da escuridão deles, porque assim, se alguém no relacionamento, não faz o trabalho da sombra, essa sombra da pessoa, vai atacar a outra pessoa, então, a pessoa não tem que te proteger do mundo, o homem fica, ai que eu vou te proteger, de todo mundo tem arma e tudo, você vai me proteger contra você mesmo, contra as suas próprias escuridões, você vai me proteger dos seus próprios padrões, então, um relacionamento tóxico, é onde as duas pessoas, estão se ajudando a navegar a realidade, e estão tornando a vida da outra pessoa, melhor, nesse relacionamento que eu estou agora, esses dias eu falei para ele, eu não quero ficar com você, só porque eu me sinto bem, quando eu estou em volta de você, porque eu estou atraída, eu quero que você esteja bem, quando você está comigo, se eu estiver tirando algo de você, para mim eu caio fora, porque, uma coisa que eu reparei, em relacionamentos tóxicos, é que não estava só tóxico para mim, estava tóxico para outra pessoa também, só que eu estava tão perdida, dentro dos meus próprios padrões, que eu não consegui ver, que eu estava danificando a outra pessoa, e a outra pessoa também, estava fazendo a mesma coisa comigo, ela também não estava conseguindo ver, mas, se eu parar para ver, eu não estava sendo, uma coisa que estava agregando, na vida da pessoa, sim, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu sou maravilhosa, eu tenho um puta conhecimento, eu sou bonita, mas, eu também tenho os meus padrões comigo, e, padrão, quando encontra padrão tóxico, os dois, então, estava ruim para mim, estava ruim para a pessoa também, e eu estou no ponto da minha vida, que, trazer essa consciência, de tipo, o que eu estou trazendo, para a vida da pessoa, porque, muito de relacionamento, é o negócio da abundância, e da escassez, se você entra, num relacionamento da escassez, você quer tirar tudo, o que essa pessoa tem, me oferecer, o que ela vai trazer, para a minha vida, agora, como é que eu posso agregar, para a vida dessa pessoa, o que eu posso trazer, de bom, para a vida dessa pessoa, como é que eu posso fazer, a vida dessa pessoa melhor, porque, quando eu estava, nesses outros relacionamentos tóxicos, eu também estava tirando, algo dessas pessoas, eu estava sendo uma taker, que estava tirando algo, seja a paz, seja tudo, então, a dinâmica, não estava bom, para nenhum dos dois, e aí volta, a autorresponsabilidade, de, tá, por mais que eles sejam, assim, assim, assado, que eu, que eu dê etiqueta, para eles, louco, narcisista, blá, 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 eu também estava, fazia parte, daquele relacionamento, eu, a toxicidade, também estava, em mim, né, igual aquela culto, que fala, ai, que bom seria, se a gente pudesse, separar todas as pessoas, más do mundo, e matar todas elas, mas a linha, que divide, o bem e o mal, cruza, através do coração, de cada ser humano, e quem está disponível, a deixar, morrer, uma parte, do seu próprio coração, então, assim, eu tenho, a minha toxicidade, e eu acho, que esse é um outro, importante passo, para a gente ver, que, a gente também é tóxico, principalmente, quando a gente está, num relacionamento tóxico, e o relacionamento, empurra a gente, para sair, aquela escuridão, da gente, né, tem pessoas, que trazem, o melhor de mim, e tem pessoas, que trazem, o pior de mim, e aí, eu vejo, porque que eu estou, nesses relacionamentos, aonde, nesse meu último relacionamento, eu taquei coisa, quebrei um monte de coisa, taquei coisa, eu não sou, esse tipo de pessoa, só que o relacionamento, estava me levando, ao ponto, de pensar, e me matar, do ponto, que eu tinha, tanta raiva, dentro de mim, que eu queria, quebrar tudo, e eu não sou, uma pessoa assim, eu não sou, uma pessoa assim, todo mundo, que me conhece, sabe que, eu nunca quebrei, nada na minha vida, antes, mas, devido, das circunstâncias, aonde, eu me plantei, ali, né, porque eu me plantei, naquele relacionamento, e logo no começo, eu sabia, que era tóxico, uma outra coisa, que é importante, é o grupo de apoio, se você, está num relacionamento, tóxico, e você, não vê saída, primeira coisa, é começar a assistir conteúdo, para você, identificar, que existe um problema, que é tóxico, porque, eu acho que, esse é o primeiro passo, quando a gente, está num relacionamento, que a gente ignora, as red flags, a gente ignora, o que a pessoa está fazendo, a gente ignora, a toxicidade, a gente se justifica, porque a gente é carente, ou porque tem padrão, porque sei lá, a gente, fica, meio que, preso, naquilo, sem ver o que está acontecendo, então, identificar, sair da negação, é o primeiro passo, identificar que sim, estou num relacionamento tóxico, agora, o próximo passo, como sair, terapia, é uma coisa ótima, que eu lembro de, minha terapia, o terapeuta sempre me alertou, no começo de relacionamento, tóxicos, e aí, os amigos, que a gente tem em volta da gente, então tá, identificou, estou num relacionamento tóxico, começa a assistir vídeo, como é que essa pessoa se comporta, como é que funciona a manipulação, como é que funciona a gaslighting, como é que funciona o narcisismo, começa a pesquisar, eu, nesse último relacionamento, eu comecei a pesquisar, sobre o narcisismo, porque ele tinha todos os traços, ele tinha, todos os traços, foi a primeira vez, que gabaritou, assim, o negócio, eu falei, meu Deus do céu, mais um pouquinho, eu vou realmente me matar, e o quão delicada que a nossa vida é, principalmente pra mim, eu sou uma pessoa hiper sensível, que depois eu vou gravar um outro vídeo, falando só sobre isso, mas, eu entrei naquele buraco negro, com aquela pessoa, naquele relacionamento, e fiquei incapaz de ver, que eu estava naquilo, e aí, a minha criança, né, que nos relacionamentos, vem muito da criança interna, tem tanta coisa a falar nesse vídeo, gente, mas resumi, de conseguir sair do relacionamento, então, o que eu fiz? Primeiro, eu comecei a assistir vários vídeos, eu comecei a falar pra todo mundo em volta de mim, eu cheguei a ligar pra minha irmã e falar, me ajuda, eu tô precisando de ajuda nesse momento, eu tô pensando em me matar, eu não tô conseguindo lidar, eu preciso comprar uma passagem agora, pra ir aí, e ficar com você um pouco, pra eu limpar a minha mente, porque o negócio tá fora de controle, fora de controle, então, eu acho que trazer esse senso de urgência, é muito importante, de quando eu tive um glimpse de consciência, e vi aonde eu tava, de falar, eu preciso sair daqui, e às vezes, ai, mas, tem, porque assim, a mente, o padrão, ele vai querer se manter intacto, e aí, ah, mas eu não tenho dinheiro, ai, mas, mas aonde é que eu vou morar, ai, mas, então, a mente, ela vai procurar, todas as formas, pra ficar naquele relacionamento, e aí, vem da gente, com a nossa consciência, trazer a luz da consciência, pra, pro nosso terceiro olho, pro nosso coração, pra limpar, e falar, não, isso daqui não é o que eu mereço, eu me amo, do ponto de eu não vou ficar num relacionamento, onde a pessoa tá me tratando dessa forma, e eu preciso avisar todo mundo em volta de mim, que eu tô em negação, que eu não tô bem, não que ninguém tenha responsabilidade, eu não tô falando que as pessoas em volta da gente, tem a responsabilidade, mas sim, estamos todos interconectados, somos todos um, e a gente sempre tem, o universo sempre traz pessoas na nossa vida, que a gente pode contar, e aí, eu falei pra minha amiga, minha amiga falou, lá, e você precisa arrancar esse homem da sua vida, então, eu contei pra todo mundo em volta de mim, aonde é que eu estava, inclusive, pra minha terapeuta, e falei lá no Maverick Mind, na aula bônus, eu falei, eu acabei de terminar um relacionamento, e é muito importante a gente voltar pra gente, e ainda demorou umas semanas, semana meses, pra eu desvincular realmente dessa pessoa, mas assim, o primeiro passo é sair da negação, identificar que existe um problema, porque se você parar pra pensar relacionamentos que nossos pais tiveram, que é da onde a gente pega muito de, a gente aprende a se amar, e a gente aprende também o que é um relacionamento, seja saudável ou não, a gente aprende com os nossos pais, então, é muito fácil, eu lembro quando eu estava no Brasil, e eu fui abusada sexualmente, pelo meu ex, eu pensei, mas a minha mãe já passou por tanto disso, e ela nunca falou nada, parece até fraqueza da minha parte, falar alguma coisa, sendo que ela aturou tanto, ela aturou ainda mais do que isso, quem sou eu pra abrir minha boca, e falar alguma coisa, então, trazer essa, essa consciência de que a gente está repetindo padrões, que não faz bem pra gente, que é totalmente tóxico, seja lá, ai, mas ele não chega a fazer isso, Laísa, mas ele faz aquilo, ele me controla, ele quer saber onde eu estou o tempo inteiro, ele fica mandando mensagem, ele não gosta dos meus amigos, ele não gosta da minha família, ele não gosta que eu faça polidense, ele não gosta que eu dance, ele não gosta que eu siga não sei quem, e fica aquele negócio, a pessoa não gosta de nada, do ponto de tipo, o que você está fazendo comigo? meu amigo, o que você está fazendo comigo, se você não gosta de absolutamente nada em mim? Então, são águas turvas, que a gente mergulha em relacionamento, pra saber quem é pra gente, quem não é, e são testes que o universo traz, às vezes, pra gente, vamos ver, se ela realmente se ama, ou se ela vai aceitar isso, então, é difícil até estruturar esse vídeo, e trazer todas as nuances de um relacionamento, do que é um relacionamento tóxico, o que é um relacionamento saudável, e às vezes, quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente se torna tóxico, por conta da outra pessoa, que não está trazendo o melhor da gente, e isso faz com que a gente fique no relacionamento também, porque, ai, tá, ele gritou, mas eu fui lá e taquei o negócio e quebrei, eu também sou tóxica, eu não vou achar ninguém saudável, então, é bem aquele negócio que eu falei no último vídeo, antes de identificar que você é depressivo, você é tóxico, se certifique que você não está cercado por pessoas, filha da puta, né, isso é muito importante, e, o universo, ele está sempre ali, para apoiar a gente, então, se você está passando por dificuldade financeira, e não pode terminar com o seu parceiro, não fica nessa de, ai, não tem dinheiro, às vezes, o seu trono de rainha, ou de rei, vai ser o sofá do seu amigo, da sua amiga, e aceitar que nesse momento, eu preciso quebrar esse padrão, principalmente para vocês que têm filhos, principalmente para vocês que têm filhos, não dá para continuar padrão, porque o seu filho, outra pergunta é essa pergunta, se o seu filho ou sua filha, se vocês têm filho, ou se você não tem, seus futuros filhos e filhas, ficassem com uma pessoa, igual o seu parceiro ou parceira, você gostaria, você ia gostar, que o seu filho, ficasse com uma parceira, como a sua, ou que, a sua filha, ficasse com um parceiro, como o seu, você ia gostar, essa é uma outra super fácil, e admiração, a gente precisa admirar a pessoa que a gente está, porque eu sinto que, por exemplo, esse último cara que eu estava, ele não lia livro, ele não sabia elaborar uma frase, ele não, não era uma pessoa intelectual, ele não sabia nem conversar das coisas que eu converso, e ele ainda me colocava no lugar de, ai, você está estudando essas coisas, tudo aleatório, você está fazendo nada, você está desperdiçando o seu tempo, ainda me sentia culpada, me fazia me sentir culpada de estudar, de ser intelectual, de saber o que eu sei, ainda me fazia sentir mal, porque ele não tinha essa profundidade intelectual, e ai eu paro, minha amiga falou, ela falou, Laís, esse cara, ele não consegue botar uma frase junta, olha o seu level de intelectualidade, e o cara não consegue nem conversar, as coisas que você conversa, o que você está fazendo nesse relacionamento, mas foi assim, a dinâmica de toxicidade, de entrar naquele buraco negro, dos padrões da minha família, de repetição mesmo ali, de entrar, ir na roda gigante de novo, e demorar mais uns meses, para sair da roda, sabe, você entra na roda gigante, ai você precisa dar a volta inteira, lá em cima, para você sair, ai se você não saiu aqui, ai você vai numa outra volta, isso é um relacionamento tóxico, você terminou, só que ai você, você deu a volta toda, você falou, deixa eu descer dessa roda gigante, ai você tenta descer, a pessoa te puxa de volta, ai você vai mais um ano lá, ai você tenta sair de novo, você tem um glimpse de realidade, você está assistindo o vídeo da Laísa, você tem um glimpse de realidade, ai você tenta sair, ai a pessoa começa a fingir que está mudando, esses dias eu vi lá no grupo das mulheres, ai porque ele mudou, ele falou que mudou, e eu lembro quando eu divorciei, eu falei para a minha terapeuta, não, mas ele está tão mudado, e ela me falou, ninguém muda rápido, principalmente se ele está mudando por você, então será essa a consciência, que ninguém muda rápido, olha como é difícil mudar os nossos padrões, você está assistindo um vídeo, de eu falando sobre relacionamentos, para conseguir mudar os seus padrões, para começar, reconhecer que existe um padrão ali, então, é difícil as pessoas mudarem, e dito e feito, eu falei com ele uns seis meses depois, ele estava a mesma coisa, passando pelas mesmas coisas, e a gente brigando pelas mesmas coisas, do ponto que eu falei, eu não consigo ter essa amizade, porque a gente começa a brigar, pelas mesmas coisas que a gente brigava antes, então, resumindo, ele mudou? Mudou, mudou muito? Não mudou, ninguém muda rápido, então, quando você está nessa montanha-russa, nessa roda gigante, pensa que nesse momento, nessa roda gigante, você está, alguém está te perguntando, você quer ir de novo, ou você quer sair? Você quer ir de novo, ou você quer sair? e pensa na tentação, da familiaridade, do conforto, vem meu amor, vamos dar mais uma volta, imagina, a gente já está tanto tempo junto, a gente já se abusa, faz tanto tempo, por que não dar mais uma volta, nessa roda gigante? Que às vezes, vai demorar mais dez anos, para você sair, então, chacoalhando vocês aqui, porque eu precisava, desse chacoalhão, das pessoas em volta de mim, que foram muito importantes, tiveram pessoas, quando eu comecei a ficar com esse cara, que falaram, eu não quero que você entre nesse relacionamento, também não quero mais você na minha vida, tchau, a pessoa basicamente falou isso, e é importante a gente ter, essas pessoas, a importância da comunidade, e mesmo que não seja comunidade, se você quiser, tem um grupo das mulheres lá, que as mulheres desabafam, tem mulheres que eu vejo ali, que faz muito tempo, que estão em relacionamento tóxico, e não conseguem sair, gente, a vida, que aguarda vocês, quando vocês tirarem, esses encostos da sua vida, é encosto, por quê? Porque se a pessoa não está trabalhando nela, ela é basicamente um robô, NPC, ela está só ali, repetir, quanto mais inconsciente a pessoa estiver, mais ela está mergulhada no sistema, mais parte do sistema ela faz, e mais robótica, mais automática, ela se torna, mais igual todo mundo, mais podre, sabe? então, se a pessoa não está consciente, ela não está fazendo o trabalho nela mesma, ela não está estudando, na era que a gente está, que tem tudo, tem podcast, tem tudo, se ela não está fazendo esse trabalho, ela vai te sugar para o buraco dela, e não existe você, fazer o trabalho de sombra, para aquela pessoa, você precisa fazer o seu, aqui a gente foca na gente, por isso que não é nem sobre as outras pessoas, o caminho aqui, é o caminho de amor próprio, então, não tem essa de você querer fazer o trabalho, ai, mas meu marido, ele não, não, não estuda espiritualidade, ele não estuda nada, ele não tem morais, ele não tem princípios, mas eu compenso, porque eu faço meditação, não existe isso, ele, sabe a pessoa que você tenta, a pessoa está se afogando, você tenta salvar, e você se afoga junto com a pessoa, é isso que acontece, num relacionamento abusivo, o universo, ele quer que a gente se cuide, que a gente ache a nossa preciosidade, eu não sei se eu falei isso no meu último vídeo, mas, eu cheguei num level de sofrimento tão profundo, com esse último cara que eu estava, que, eu parei, meu relacionamento com o meu corpo mudou, eu comecei assim, ver, um level mais profundo, de sacralidade no meu corpo, de pegar assim, e falar, meu, esse cara não pode mais tocar em mim, ele não tem o direito mais de tocar em mim, no meu corpo, em quem eu sou, o tanto de trabalho, que eu já fiz em mim mesmo, e eu sei que se você está assistindo esse vídeo, já faz 50 minutos que eu estou falando, você está trabalhando em você, não fique desperdiçando, o mundo precisa da sua medicina, da sua medicina, não no sentido do seu propósito, mas ele precisa da sua autenticidade, da sua energia, honesta e transparente, e ele precisa que você seja você, agora, se você está se autodestruindo, se você está se defasando, com pessoas sanguessugas em volta de você, te puxando para o buraco, pessoas que não estão trabalhando nela, seja amigos, seja relacionamentos, seja relacionamentos amorosos, seja família, você está se empurrando para o buraco, aí a pergunta vem, por que eu estou fazendo isso comigo? Da onde é que vem essa crença, de que eu preciso passar por tudo isso, ah, é normal, todo relacionamento é assim, tem as brigas, não gente, quando acaba o respeito, quando acaba a admiração, não tem mais nada a ser feito, naquele relacionamento, não tem mais nada, já avacalhou o negócio, já perdeu ele, não tem mais o que fazer, então, olhar para o seu relacionamento, e ver onde é que vocês realmente estão, e às vezes, a única forma de salvar o relacionamento, é terminando com aquela pessoa, e falando, fulano, eu preciso me encontrar agora, e ter aquela fé, que é a última parte do vídeo, que eu vou falar sobre essa fé, essa autoconfiança na gente, no sagrado, no divino, de falar, se for para a gente ficar junto, a gente vai se achar novamente no futuro, né, porque essa é uma coisa que eu não fiz nos meus outros relacionamentos, se for para a gente ficar junto, a gente vai ficar junto, independente dessas brigas aqui, mas nesse momento, eu preciso encontrar a mim mesma, eu preciso ir para dentro de mim, sabe, achar a minha essência, e ter algo para te oferecer, porque esse relacionamento está pegando muito de mim, e eu não sei mais quem eu sou, nesse momento, que foi o que aconteceu, no meu último relacionamento, que eu parei de gravar vídeo, eu parei de fazer o círculo de mulheres, eu desapareci, me defasou de um ponto, que como é que eu vou oferecer para a minha comunidade, se eu estou defasada, e eu passei por um processo profundo, não só do relacionamento, de várias coisas que aconteceram na minha vida, e eu preciso ter para oferecer, então quando eu falo essa medicina, é o nosso level energético, a nossa forma de contribuição para essa realidade, é o nosso level energético, agora se a gente está se colocando em situações, onde a gente está sendo sugada, onde a gente está sendo humilhada, a gente está sendo desrespeitada, como é que a gente vai conseguir se achar, achar a nossa essência, se conectar com a luz do divino, que está dentro da gente, e aí eu quero fechar esse vídeo, porque já está longo, com essa realização da autoconfiança, da fé, um level assim, de trust, de acreditar mesmo, de crença, de fé, de saber que a pessoa certa, ela vai vir para você, e se você estiver com alguém, e com medo de colocar seus limites, ah, mas se eu falar isso para a pessoa, a pessoa não vai querer mais ficar comigo, aquela pessoa não é para você, porque se a pessoa, o que é para ser seu, a pessoa que é para ficar na sua vida, não existe nada que você possa fazer, ou falar, que vai fazer com que aquela pessoa pare de gostar de você, então a pessoa que realmente, é para estar na sua vida, para colaborar, com o seu crescimento, e com a sua expansão, porque dois seres humanos, eles expandem muito mais, do que um ser humano separado, e a gente se junta ao outro, para crescer, não para diminuir, para se encolher, então, se a gente confia, no sagrado, em Deus, no divino, na luz, a gente sabe, que o que é para ser nosso, não existe absolutamente nada, que a gente possa fazer, ou falar, para que aquilo não seja nosso, então esse level de fé, que é onde eu estou no momento, que, tá, eu estou com essa pessoa, mas se não for para eu ficar com essa pessoa, porque o universo, ele vai me colocar, aonde for útil, para o todo, eu, como uma célula do corpo, do organismo, não posso achar que, ai, eu quero aquele cara, e tem que ser aquele cara, porque eu gosto, e eu me sinto bem, não, o universo, ele vai colocar do meu lado, a pessoa que vai me ajudar, expandir mais, para servir o todo, então, o nosso sofrimento, basicamente, vem da gente resistir, essas mudanças, da gente querer, se prender, as pessoas que não são, para estar na nossa vida, e ai, quanto mais a gente se agarra, mais o universo puxa, e mais, a gente sofre, a gente tem dor, então, esse level de fé, que é uma coisa, que eu nunca tive, porque é tão difícil, encontrar alguém, que a gente gosta, que a gente aceita, breadcrumbs, a gente aceita, farelo, porque, ah, mas ele gosta disso, mas que mais, precisa de mais, na longa jornada, precisa de mais, do que essas coisinhas, que essa pessoa, está te oferecendo, e que lugar, que eu posso me oferecer isso, muitas vezes, para mulheres, é finanças, que lugar, que eu posso cuidar, das minhas finanças, e que lugar, que a minha saúde mental, é mais importante, do que as minhas finanças, porque tá, ele está, ele está me ajudando, financeiramente, mas a minha saúde mental, é mais importante, e uma coisa, que eu aprendi, é que o universo, ele, ele vai te recompensar, por se amar, e se respeitar, ele vai te recompensar, não existe a menor possibilidade, de você se respeitar, e o universo, deixar, não, não, é uma jornada, de amor próprio, então, nesses relacionamentos, não é sobre a pessoa, é, o que eu estou permitindo, que essa pessoa faça, quem que eu estou colocando, do meu lado, para andar, nessa, nessa, nessa longa jornada, que é difícil, que a gente sabe, que é difícil, essa pessoa, ela está me ajudando, ela está colaborando, com o meu caminho, ou ela está, tirando de mim, é, e esse level de fé, é difícil, chegar nesse level, e saber que tipo, se você está, num relacionamento agora, que não faz bem, para você, de terminar, e saber, que você tem, a sua própria companhia, e que o divino, está com você, e Deus está te olhando, e ele vai trazer, a pessoa certa, para você, eu, eu não cheguei ainda, na parte, felizes para sempre, na minha vida, mas, eu sinto, que eu estou, cada vez mais próxima, e eu consigo ver, como que esse mecanismo, está trabalhando, ao meu favor, mesmo, quando eu não sinto, quando eu estou sofrendo, no meu coração, eu vejo, que aquilo, é para o meu bem, é livramento, muita rejeição, que a gente recebe, na nossa vida, de relacionamentos amorosos, de família, ou de amigos, é proteção, muita rejeição, é proteção, é o universo, falando, isso não é para você, eu estou tentando, tirar isso de você, e você está sofrendo, porque você está tentando, segurar, então, muitos desses relacionamentos, tóxicos, não estariam vivos, agora, se você largasse a mão, porque, o que acontece, em relacionamento tóxico, é que a gente faz, muito para recompensar, e se eu largar a mão, e se eu não fazer nada, será que, essa outra pessoa, também está mantendo, esse relacionamento, essa chama viva, ou é só eu, que estou alimentando, tem um vídeo, do Ram Dass, que ele fala, é um poema, na verdade, que ele fala, um homem, e uma mulher, alimentam, um terceiro corpo, que nenhum dos dois, conhece, é como se fosse uma criança, então, um casal, é o homem, a mulher, e eles alimentam, um terceiro campo de energia, e os dois, colocam nesse campo de energia, ninguém tira, e aí, cria, aquilo, que alimenta, os dois, que é muito mais forte, do que os dois, e eu vou terminar, esse vídeo, falando da, do casamento, da união sagrada, do que que é, ter um relacionamento, com outra pessoa, e do level, de intimidade, de confiança, na outra pessoa, do level, de conexão, que é possível ter, que a gente está, numa sociedade, onde isso está, meio que avacalhado, sabe, poliamor, e fica com vários parceiros, e você não atinge, um level de profundidade, aonde você tem, a oportunidade, de realmente conhecer, aquela pessoa, numa profundidade, mais, além, assim, então a gente está, numa realidade, agora, que é tudo muito superficial, e lembrar, dessa sacralidade, da religião, que, que, que agora, está banalizada, mas, tem um poder, muito grande, de a gente confiar, nesse divino, que vai trazer, pra gente, a pessoa que é, pra gente, e saber falar não, quando a gente vê, que a pessoa não é, pra gente, e esse level, de confiança, e até mesmo, as características, de uma união sagrada, de estar junto, com a outra pessoa, com esse pensamento, de colaborar, pra vida da pessoa, de adicionar, pra vida da pessoa, de sair, dessa escassez, que a gente vê, hoje em dia, de querer, adicionar, pra vida da pessoa, e da pessoa, também, querer trazer aquilo, pra você, porque é aquela forma, que você funciona, internamente, e saber que, quando dois seres humanos, se juntam, e eles têm ali, um pacto, seja através da religião, seja, sei lá, cerimônia, como é, que cada pessoa faz, mas é importante, a gente lembrar, que tudo que a gente, dá atenção, cresce, e quando a gente, tem boa intenção, no nosso coração, as coisas, fluem, as coisas, expandem, então, essa conexão, que a gente tem, com a gente mesmo, né, que esse é o segredo, da alma gêmea, é eu me tornar, a minha alma gêmea, para o universo, vai me trazer, quem ressoar, com aquela energia, que eu estou colocando, dentro de mim, então, são vários passos, né, para a gente chegar lá, eu não quero que, esse vídeo já ficou enorme, mas, é uma jornada, de auto amor, e existe sim, pessoas para a gente, pessoas ideais, para a gente, que vão ajudar a gente, no nosso processo, de trazer a nossa medicina, aqui, para essa realidade, que vão ajudar a gente, encontrar a nossa luz, também, não só a gente, encontrando dentro da gente, mas a pessoa, com a luz dela, refletir aquela luz, dentro da gente, também, para que a gente, um encontre a luz, dentro do outro, para que a gente veja, que Deus está trabalhando, naquela outra pessoa, assim como, está trabalhando dentro da gente, porque a gente, está abrindo o canal, para se conectar com a luz, com o divino, saber que, essa mesma luz, está trabalhando, na vida daquela pessoa, e se aquela pessoa, não está se comportando, de uma forma divina, o que eu estou fazendo, com aquela pessoa, por que ela tem um espaço, na minha vida, nesse meu ambiente sagrado, no meu espaço, meu espaço sagrado, por que essa pessoa, ela está entrando, na minha vida, e fazendo o que ela quer, por que eu estou, permitindo isso, então é isso, o vídeo de hoje, ficou bem grande, mas eu espero, que se você, estiver num relacionamento, tóxico, manda mensagem, aqui no vídeo, que eu respondo, eu leio todas as mensagens, por mais que eu não, responda todas, eu leio, então se você mandar, eu estou torcendo, para você, chegar no seu potencial, para você ter um parceiro, uma parceira, do seu lado, que estão ali, para trazer coisas, para sua vida, para fazer sua vida, mais agradável, mais feliz, mais leve, relacionamento, não é esse peso, de briga, o tempo inteiro, e eu estou falando, para mim mesmo, quando eu falo, para você, e força, para você, conseguir sair, desse relacionamento, porque tem um universo, maravilhoso, te esperando, de pessoas novas, que te valorizam, te respeitam, um parceiro, uma parceira, ideal, com coisas, que você nunca, nem imaginava, naquela pessoa, sabe, coisas que você, nossa, se eu escrevesse, uma lista, eu não conseguia, imaginar, e a pessoa aparece, e eu falo, nossa, como o universo, me recompensou, de ter falado não, tantas vezes, para essas pessoas, que não eram, para estar na minha vida, e esse não, às vezes, demorou quatro anos, demorou três anos, demorou dois anos, para mim, eu falo dos meus relacionamentos, e de ter a habilidade, de falar não, para os outros, e sim, para a gente, porque, a gente está aqui, para brilhar, a nossa luz, para trazer, a nossa autenticidade, a nossa energia, que a gente vê aqui, para ser, a gente vê aqui, para ser, quem a gente vê aqui, para ser, agora, se tem alguém, do nosso lado, que não está ajudando, devia ser fora de cogitação, né, a gente, mas, infelizmente, temos padrões, que estamos trazendo, trazendo de outras, eras, milênios, e a gente está aqui, para quebrar esses padrões, e se você está assistindo, esse vídeo, você já está quebrando, com o primeiro passo, que é, identificar, que você está, num relacionamento tóxico, o segundo, trazer a sua rede, de apoio, mais próxima de você, o terceiro, se conectar, com a sacralidade, dentro de você, porque não existe, a menor possibilidade, de você começar, se valorizar, e ver o consagrado, quanta luz, que tem dentro de você, e você ainda assim, permitir, que pessoas, botem a sombra delas, em cima de você, e grande parte disso, também, é trazer a nossa sombra, para a gente integrar, e para a gente ver, que ninguém faz nada, para a gente, a não ser que a gente permita, e quem é o nosso maior inimigo, é a gente mesmo, então, volta para dentro, volta para a gente, ver, aonde é que a gente está, sair desse vitimismo, de falar dos homens, e falar das mulheres, e blá blá blá, volta para a gente, e fala, aonde é dentro de mim, que eu estou desalinhada, que está atraindo isso para mim, quais são as partes de mim, que eu ainda preciso sentar, e ficar com essas partes, né, que parte do meu coração, ainda não vê, que eu me amo, por que eu estou permitindo, essa pessoa que não me ama, na minha vida, e é isso gente, muita força, para vocês que estão, em relacionamentos tóxicos, é, a primeira coisa, que sua mente vai fazer, é justificar, saia da justificativa, ouça o seu coração, a sua intuição, vai para as pessoas, que se importam com você, em volta de você, e fala, olha, eu estou num relacionamento tóxico, eu preciso sair, e às vezes vai demorar tempo, vai demorar meses, vai demorar ano, mas gente, a gente está aqui, para ser feliz, a gente não está aqui, para ficar passando apuro, com outras pessoas, que estão tendo problemas, pessoas crianças, imaturas, que ainda não lideram, com a sombra delas, a gente não está aqui, para ser babá de ninguém, nem mãe de ninguém, nem pai de ninguém, a gente está aqui, para ter um parceiro, um rei, uma rainha, a gente não está aqui, para cuidar das criancinhas, então, volta para o seu trono, volta para o seu lugar de poder, e acha a sua força interna, não existe nada, nesse mundo, que pode ameaçar, a sua luz, uma vez que você encontrou, essa luz dentro de você, nenhum ser humano, em volta de você, tem o direito, de te desrespeitar, de gritar com você, de te bater, de te abusar, nenhum ser humano, na terra, pode fazer isso com você, se você não permitir, então, volta para o seu lugar de poder, dentro de você, e vê que você está no poder, você está no poder, não é outra pessoa, que decide, porque assim, você tenta terminar, volta lá do bueiro, né, aí surge, ah, estava pensando em você, continua pensando, filho, eu não vou te responder não, sabe aquela mensagenzinha, que depois vira, cinco anos de terapia, deleta o número da pessoa, vai para a rede de apoio, em volta de você, mas mais importante, volta para o seu trono, você é filho de Deus, você tem luz dentro de você, todos vocês, não é só uma pessoa que, ah, eu predestinado, filho prodigio, não, todos nós temos a luz, dentro da gente, só que a gente esquece, às vezes, então volta para o seu trono, volta para o seu poder, e, a escolha está nas suas mãos, beijo, até a próxima.